Desfruta da viagem 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue à direita. Pegue a saída à direita. Vire 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 à direita. Siga em frente. Vire à direita. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Tchau. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Tchau.